O mundo está sepente ao cabo Epa, eu andei o cagado à pendura Eu mando o Audi e... Foda-se, mano, isto está uma merda, mano Tens de trocar coxas Oh, mano, não, mano Errou, mano, já vais ver, mano Isto está uma cena inacreditável, mano Inacreditável Oh, eu estou com medo, mano Eu estou com medo Mas quando isto está com medo, estou com medo, mano Eu à pendura sou cagado, mas foda-se, mano Nunca senti, nunca me senti assim, mano Que cena, mano Mano, eu estou tipo Estamos à espera de chegar ali à Alemanha Não tens muito, não tens muito aqui 16 horas de viagem para irmos ali à Alemanha Foda-se Não tens muito Ai, mano, estou com medo mesmo Isto está uma cena, Santo Aqui podes Não tens muito Não tens muito Pois não tens muito, mano Vamos ver Mano, olha lá, que só se... Faz muita rápido Muita rápido Muita rápido Este gajo aqui, mano Este gajo está aqui a fazer, mano Este gajo é 80 ou o quê? Vamos ver, ver Mano, e um gajo cheio de terceira tipo mal, mano É, eu estou sem de segunda, mano Mas tu te estás cagado ainda, mano Mas lá, mas lá Mas lá Vai escrever, mano Vai escrever Caca O carro escreveu, mano É, vai escrever, mano Nem vale a pena o colchão assim Fica mais à frente Mais à frente tens Gostado Sente-se bem a diferença Banda Jepa Pessoal, vamos lá Vamos lá Vamos dar os momentos ao carro É caralho, que sasso É que é bom Vais pra Z malucos, ou não? 2 efe XoxB 2 efe 2 efe Está bom, queragem Está bem Está bem, queragem Está cows delicado, aqui Fui da água pro vinho, mano E aí a mano, espera aí, imagina, vai a R$120,00, não vale, e aí a com caralho, mano. Está muito mais rápido no carro, não tem nada a ver. Foda-se, e o carro tipo, até sai rápido, estás a ver? A bocada não saiu muito rápido porque apanha um bocadinho de água ali, mas esquece, mano. E o piso também não ajuda muito, mas pronto. E aí, ó, o som, se isto é uma senhora do caralho, não sei. Mano, pensabas que isto ficava assim, mano? Não tenho ideia, mano. Foda-se, não tenho ideia, mano. Já saí de quarta. Foda-se, o caralho, mano. Mano. Foda-se. Eu vou até ficando nervoso aqui, ó, foda-se. Mano, vamos puxar mais uma vez aqui. Que descurva, mano. Perfeito. Mano, isto é sempre para me buzirar, mano. Desculpa aqui, mano, vai tocar. Foda-se que acha que é matar o carro. Não, mas... Acho que é matar do coração, mano. Foda-se. Ah, está por causa da luz da ZD Puncher aí, o caralho. Não, mas foda-se, não está de ver como é que o piso está, mano. Não, não, mas está seco, está seco, mano. Está seco, está seco, mano. Está seco, mas não é para carinha. Mano, o Dick John não estava à espera, mano. Mano, foda-se, nem eu, mano, nem eu. Isto está uma cena absurda, mano. Isto está uma cena absurda. Nunca pensei que com esse toque de eletrónica ficasse assim, dessa maneira. Mano, claro que pronto, o carro-tip já tinha material, né, mano. O material do que o pessoal já viu, mas foda-se, mano. Mesmo assim, nunca pensei que ficasse assim. Quando eu saí, quando eu estava aí ao lado, mano, o gajo puxou o nome de mano. Me senti mesmo que sei, mano. Ah, pois, porque sabes que aqui é que tu sentes, mano. Ah, no volante é diferente. Foda-se, mano. A perceção é outra. Caramba, mano. Até parece que está a calor e só está a 10 graus, mano. Foda-se, com caralho. Mas pronto. Para mim está aprovado, mano. Oh, pessoal, está aí, mano. Ainda vem muitas coisas aqui ao canal. Obrigado à Tech Dynamic por reprogramar o carro. Pessoas mesmo ansiosas, viu-se mesmo que gostavam mesmo do que estavam a fazer, mano. O carro, estavam a ver que o carro tinha uma quebra. Não sabiam se era de alguma tubagem, alguma coisa estiveram ali a perder tempo com o carro. Viram que as velas... Tiraram as velas e viram que as velas não estavam em melhores condições. Pessoas mesmo ansiosas. 10 estrelas nesses rapazes mesmo, olha. Mano, mano, bem muito ansiosos, é verdade. Mano, teram-nos uma salinha ali há bacanas, mano. Pô, mano, ansiosos mesmo. É isso é o que a gente quer, não é só pagar, a gente quer ser bem entendido. Claro, mas a maioria das pessoas é pagar, mano. E quando chega a pessoa de servir, está bem, mano. Depois tem algum problema, olha, vai lá a tua mãe. Foda-se. É verdade, mano, é verdade. Bom, obrigadão. O link da testa dinâmica está tudo aí na descrição. Esquece, mano. Esquece, 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 esquece. Pessoal, fiquem bem. Sandro, manda aí um próximo aos rapazes. Só apertem o curtido do aço. Vêm muitas coisas aí, pessoal. Isto não fica por aqui, não. Não fica por aqui. Está bom, mano. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau.